Olá, pessoal! Estamos aqui para falar como foi o primeiro dia do Enem 2017. E olha só, não perca, olha aqui na nossa descrição, tem um linkzinho para o gabarito Descomplica do Enem 2017. Então, clica lá para ver como é que você foi. E olha só, aproveitando, também tem um link aqui na descrição da segunda fase, da segunda etapa do segundo dia do maior aulão do mundo, no sábado, dia 11 de novembro, na véspera do segundo dia do Enem. E hoje a gente vai falar sobre como foi a parte de humanas, linguagens e redação do Enem 2017. Então, galera, vamos ter aquele momento especial para falar de filosofia e de sociologia, né? No primeiro momento, que a gente sempre acha que é o terror, filosofia pareceu que era terror, mas nem foi tanto assim. A gente viu dentro da prova que muitas coisas que já são recorrentes continuaram ali e a gente já estava extremamente preparado. Como, por exemplo, Aristóteles, o clássico maravilhoso, sensacional, desculpa ser tendenciosa, que vocês sabem que eu gosto a beça. Outros que já são mais recentes, como o próprio Habermas, com a democracia dele deliberativa. Então, já tiveram algumas figurinhas que já são marcadas para a gente em filosofia e a gente já estava preparado para isso, como até o próprio Kant. O que pode ter vindo ali de uma novidade foi mais na prova de sociologia do que na prova de filosofia. A prova de sociologia também teve muita coisa que a gente já conhece, que sempre não tem como mudar. Como, por exemplo, questões sobre cultura, movimentos sociais, questões de gênero, né? São assuntos que já são mais recorrentes dentro da prova de sociologia e a gente já estava super preparado. O que veio de novidade, né? Foi a gente estudar um pouquinho mais e saber da estrutura política brasileira. Isso foi até bem específico. Não sei se vocês repararam nisso, depois você repara o quanto a gente teve questão que falava sobre isso, né? Ou falando do judiciário ou da formação da estrutura constitucional do país. Então, foram questões que a gente estava ali, opa, essa é uma novidade. E a gente ficou talvez ali um pouquinho mais assustado, mas nem tanto também. E continuando na parte de humanas, além dessa estrutura política que foi cobrada de forma até bastante direta e questões não esperadas, como o futurismo, a gente observou alguns clássicos sendo repetidos. Na parte de história, continuou caindo questões como o nazismo, os campos de concentração, história africana aparecendo novamente, escravidão como um assunto clássico. Na parte de geografia, as questões urbanas, a questão da concentração de terras, de uma forma bem direta. Então, alguns assuntos bastante recorrentes, como energia e a questão de Belo Monte. Um assunto que não é tão recorrente, mas é um dos mais fortes na geopolítica internacional. A questão palestina, assim como a presença militar dos Estados Unidos. E tem algumas coisas que a gente sempre estuda e que a gente esperava, sim, ora sim, ora não, mas aparecer na prova do Enem. Agora, algumas coisas ficaram bastante evidentes, como, por exemplo, a necessidade do aluno estar bem alinhado com interpretação textual, com análise de gráfico, com análise de mapa. A gente observou que o aluno que veio com uma preparação bem forte nesse sentido, conseguiu resolver muitas questões. E aquele que teve dificuldade, provavelmente, teve o maior problema com o tempo e, muitas vezes, não conseguiu chegar a uma conclusão. Destaque de geografia, eu falaria, sem dúvida nenhuma, a volta da geografia física sendo cobrada de maneira bem direta, exigindo, realmente, conhecimento, como desertificação, características biogeográficas, fatores do clima, leituras de climograma. Então, a gente viu a geografia física ganhando bastante força. E, em contraponto, os impactos ambientais tão clássicos do Enem deram uma desaparecida para que essa área ganhasse força. Então, pessoal, chegou a minha vez de falar sobre a prova de linguagens. Olha só. Em primeiro lugar, a gente não pode esperar grandes novidades, porque vocês sabem que a prova de linguagens é uma prova de leitura, compreensão e interpretação textual. É claro que essa leitura, essa compreensão, essa interpretação são associadas a determinados conteúdos que já eram esperados e que, como sempre falamos, vão cair ou caíram, né, nesse caso. Funções da linguagem apareceram, variedades linguísticas apareceram, gêneros textuais apareceram. Para quem não lembra, teve uma questão que falava sobre uma resenha, teve uma questão que falava sobre propaganda, na verdade, duas questões falando sobre propaganda, como vem acontecendo e isso é mais do mesmo. Você lê, você compreende, você interpreta e associa conhecimento sobre funções, gêneros textuais e variedades linguísticas. Qual seria, usando palavras do meu amigo Hansen, qual seria o destaque da prova? Caramba, a literatura voltou a aparecer. Houve pelo menos duas questões diretamente ligadas ao conhecimento do modernismo, houve uma questão diretamente ligada às vanguardas europeias e eu soube agora há pouco, eu nem cheguei a ver a prova de... de... Humanas. Humanas, mas caiu também futurismo, então isso de alguma forma mostrava as provas dialogando e sem dúvida alguma literatura volta a ser destaque na prova de linguagens. Falando agora um pouquinho sobre a redação, pessoal, essa é a minha especialidade, essa eu posso falar melhor. O Enem, ele mais uma vez trabalha com minorias. Calma, porque eu sei que você vai falar, puxa, eu não estava esperando esse tema ou algo nesse sentido. Quando eu falo com minorias, sob uma perspectiva antropológica, é só você ver o que apareceu nos últimos anos. A gente teve um tema ligado à propaganda infantil, outra violência contra a mulher, outra intolerância religiosa. E dessa vez, ele falava sobre deficientes físicos, no caso, a questão da surdez. Essa é a novidade. Então, só para separar as coisas, é mais do mesmo em relação a trabalhar, incluir ou se preocupar com minorias, e ao mesmo tempo um recorte super específico, que foi o caso da formação educacional de surdos. E talvez essa tenha sido a grande novidade, talvez essa tenha sido a dificuldade dos alunos, ter que trabalhar com um grupo muito específico e não numa situação um pouco mais geral, como vem acontecendo nos últimos anos. Como você faria a redação? Eu prometo que depois eu vou escrever uma redação para vocês, mas em linhas gerais, eu partilharia do conceito de democracia, e um país democrático que se pretende democrático trabalha com pilares fundamentais, entre eles a igualdade e equidade, dar a cada um o que é devido. E seja qual for o grupo, no caso, os surdos, eles também devem ter tratamento igualitário. E isso passa pela formação educacional deles. Então, eu partiria, dedutivamente, de um aspecto mais geral, o que é uma democracia e quais são seus pilares fundamentais, para falar da proteção, barra inclusão, barra empoderamento de grupos, como o caso dos surdos. Depois eu ia trabalhar da formação educacional, tanto no nível escolar, quanto em relação ao ambiente profissional. Tanto que havia até um trecho, um texto da coletânea, dos textos motivadores, que falava sobre ter ou não lugar para um surdo na sua empresa, na empresa do interlocutor. Então, daria para dividir aí, uma questão de escola, outra questão de mercado de trabalho, de ambos não estarem preparados para receber esse público e também, né, não só pela linguagem, mas para a preparação das pessoas. E aí, quando eu falo linguagem, na verdade, a melhor palavra é língua, segunda língua oficial do Brasil, Libras, né? E as propostas de intervenção também seriam relacionadas ao trabalho de educação nas escolas ou à preparação de empresas para receber esse grupo no mercado de trabalho. Em linhas gerais, de forma super genérica, tá? Depois a gente escreve tudo direitinho, todos os detalhes. Seria esse o caminho da redação. Só voltando ao que eu tinha falado, muita gente está perguntando, poxa, mas por que esse tema foi diferente? Esse tema foi diferente por causa do recorte super minimalista que foi feito, se você comparar o tema do ano passado. Estava até aqui conversando com o pessoal. Caramba, o tema do ano passado foi intolerância religiosa. Se fosse esse ano, o tema do ano anterior seria intolerância contra religiões de matriz africana. Está entendendo que aí é um recorte que vai te obrigar a ter um pouco mais de conhecimento específico? Foi o que aconteceu hoje. Não falou-se sobre deficientes físicos, falou-se sobre surdos. Você criou um recorte e aí o trabalho é super mais específico. Daí provavelmente a dificuldade de muita gente. Pessoal, esse foi o plantão mais rápido da história do Descomplica. Estamos aqui com comitante a isso tudo só para você saber como foi o primeiro dia do Enem 2017. Não deixe de olhar aqui no link da descrição para você linkar diretamente para o gabarito do Enem Descomplica e ver como é que você foi. E não deixe de se inscrever para a segunda edição do maior aulão do mundo que vai acontecer. No próximo sábado, dia 11 de novembro, diretamente dos estúdios Descomplica para você. Ok? Um grande beijo, se inscreva no canal e não deixe de seguir o Descomplica nas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau e bença. A blusa nem cabe mais. Vamos nessa, então vamos. A blusa ficou apertada.